Prepare-se para a dose diária de entretenimento, pois chegou a hora da notícia. Estamos trazendo as últimas novidades sobre os seus queridos atores, Jan Yaman e Demet Özdemir. Saiba de tudo o que está acontecendo com essas estrelas do mundo turco. Em um piscar de olhos, você estará por dentro de todas as informações mais recentes. Não importa o qual agitada seja a vida deles. Aqui você encontrará as notícias fresquinhas para que não perca nenhum detalhe. Afinal, eles são figuras tão carismáticas e talentosas que é impossível não se interessar pelo que estão fazendo. Mas antes de contar para vocês as últimas novidades, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo e fazer a sua inscrição aqui no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, vamos começar com a atriz Demet Özdemir, que mais uma vez mostrou toda a sua preocupação pelos animais. Ela repostou em seu Instagram essa foto de um animal abandonado que foi encontrado. Colocou ali telefones para quem quiser ajudar. E também publicou essa foto mostrando amanhã. E mais esse vídeo aqui, mais dinâmico, mostrando toda a sua preparação para a série Adin Fara. E como vocês sabem, está nesse momento em produção. E logo, logo teremos a grande estreia. Então aí, um belo vídeo delicado da Tristurca. E Demet também comemorou a vitória da Turquia no vôlei feminino, publicando um pequeno vídeo que está lá em seu Instagram pessoal. E agora, vamos falar sobre o ator turco Djan Yaman. Aqui vocês conseguem ver duas fotinhas novas do astro turco, feitas por Djan Luigi Barbieri. E matérias falando sobre o trabalho social do ator turco segue sendo publicadas. Aqui mais uma matéria que vem com o título Ação Significativa da Associação Fundada por Djan Yaman. O trabalho da Associação Djan Yaman para Crianças, fundada pelo belo ator Djan Yaman para Crianças na Itália, continua sem desacelerar. A matéria que traz as fotos do projeto que está em andamento e cita a jornalista Birsten Autuntas. De acordo com as notícias de Birsten Autuntas, Djan Yaman percorreu a Itália no âmbito da viagem de solidariedade com o lema derrubar as paredes realizada nos últimos meses e recolheu apoios em nome da Associação Djan Yaman para Crianças que fundou. Um dos estudos realizados nesse contexto foi atender o Instituto de Neopsiquiatria Infantil Policlínico Humberto. Com os recursos arrecadados, um prédio em ruínas em Roma foi reformado pela Associação para proporcionar momentos agradáveis para crianças, jovens e suas famílias. Djan Yaman compartilhou a versão antiga e a nova do edifício reformado pela Associação Djan Yaman para Crianças e continua a realizar projetos de longo prazo. Aqui traz uma foto de Francesco Demir e abaixo com a legenda o chefe do Departamento de Psiquiatria Infantil, professor Pizani, agradeceu a Djan Yaman e a associação que fundou e acrescentou vamos continuar a tornar o mundo mais brilhante juntos. Então é isso, fiquem ligados em nosso canal, estaremos trazendo atualizações frequentes sobre suas atividades, projetos, eventos e até mesmo curiosidades sobre suas vidas pessoais. Portanto, não se preocupe em perder nada, pois estamos aqui para garantir que você esteja sempre por dentro de tudo o que rola com Djan Yaman e Damat Osdemir. Obrigada pela sua presença aqui no canal, nos vemos em breve, fui!